Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% hein mano, e é o seguinte ó, recentemente aqui no canal a gente assistiu um vídeo onde eu falava de razões pra você não comprar a próxima geração de consoles ainda, tá? Mas como eu tinha dito, eu também prometi trazer 7 razões pra que vocês não comprem um PS4 e sim avance logo pro PS5 e faça parte das novas máquinas que tá chegando, tá? Lembrando que eu também vou fazer um vídeo sobre isso aqui relacionando os novos Xbox, beleza galera? Eu ia colocar tudo junto nesse vídeo aqui, mas como o Xbox tem mais de uma versão e a outra versão é muito, muito interessante eu quero fazer um vídeo separado pra deixar vocês antenados sobre isso, beleza? Então bora lá porque o vídeo vai te tirar muitas dúvidas sobre o assunto e principalmente te mostrar que vale muito a pena comprar o PS5. Pra começar é hora de falar de um dos motivos que mais anima a gente a trocar de geração, tá galera? Novos jogos são praticamente o coração de um videogame e na nova geração não vai ser diferente se tratando do PS5, tá? Afinal de contas, se você não comprar o console, você vai deixar de aproveitar jogos lendários como Horizon Forbidden West, Demon's Souls Remake, Project Atia, além de vários outros, tá galera? Lembrando que o Project Atia vai ser lançado um ano depois pra PC, tá? Mas em um ano você vai deixar de aproveitar o game Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre jogos que vão te obrigar a comprar um PS5, tá? O vídeo vai estar fixado nos comentários aqui embaixo e que vale muito a pena vocês conferirem depois também Existem pontos extremamente importantes que a gente deve frisar aqui, tá galera? A gente sabe que os jogos é um deles porém vale lembrar também que o poder do console é de grande importância Afinal, com novos jogos, obviamente um console mais poderoso vai ser necessário E o PS5 já deixou bem claro que poder aqui é o que não vai faltar, beleza? Caso você não saiba, o PlayStation 4 padrão tem 1,84 Teraflops de poder de processamento enquanto que na versão Pro ele suporta 4.2 Teraflops em GDDR5 É uma diferença significativa, né galera, quando a gente for analisar isso aqui Mas a grande diferença vem no PlayStation 5 que tem agora 16 GB de memória contra o 8 da versão anterior, né? E sistemas GDDR6 com incríveis 10.28 Teraflops a 2,23 GHz com frequências ali variáveis Algo que vai oferecer uma grande vantagem em relação a qualquer modelo de PlayStation 4 Então se você é um gamer que está procurando ter um PlayStation mais poderoso o PlayStation 5 vai suprir suas necessidades O PlayStation 5 mostrou muitos pontos fortes do seu console, né galera? Mas a Sony falou que além do hardware poderoso a chave importante para deixar tudo ainda mais brutal é o seu sistema exclusivo de SSD que eu já citei num vídeo aqui do canal, beleza? Só para vocês terem uma ideia, galera nenhum SSD do mundo atualmente consegue executar leituras e transferências tão rápido quanto o modo compacto do próximo console da Sony Por exemplo, um SSD de última geração ele suporta até 5 GB de transferência no seu poder máximo enquanto que o PS5 pode alcançar até os 9 GB no seu poder bruto, hein galera? Sabe aquelas telas de carregamento demorada que a gente vê em alguns jogos? Aquilo lá já era, mano, vai acabar Além disso, a Sony diz que o SSD vai ajudar ainda mais os desenvolvedores, né? a tornar os seus exclusivos ainda mais práticos para serem desenvolvidos Então se vocês é daqueles que não tem paciência de esperar para jogar o PlayStation 5 também vai te facilitar isso Como a gente está falando de mudanças e pontos fortes, galera obviamente é necessário também citar novas tecnologias O PlayStation 5 não só vai trazer um hardware mais poderoso e o console é mais rápido como também novos acessórios que por sinal foram anunciados junto com os consoles, tá? Caso você ainda não viu, o console quando lançar vai vir na caixa ali um suporte para deixar ele na posição vertical o tão aguardado DualSense, né? que eu vou falar com vocês ainda no vídeo e também a disponibilidade de você comprar novos acessórios como headset, câmera, controle remoto e até carregadores novos para o seu controle ou seja, novos acessórios e novas tecnologias para o jogador desfrutar fortalecendo ainda mais as razões de você comprar logo um PlayStation 5 Esse talvez seja o principal motivo para você não comprar um PlayStation 4, tá galera? E ainda assim, segurar a grana para comprar o PS5 logo Eu fiz um vídeo sobre pontos negativos de pegar um PS5 também, tá? E caso você quiser ver, é só clicar no card aqui em cima Enfim, a Sony foi bem inteligente quando ela colocou compatibilidade com pelo menos 4 mil jogos do PS4 Até porque, caso você ainda não comprou o PS4 você obviamente vai segurar para comprar o PS5 pelo simples motivo de que tudo que você jogar no PS4 pelo menos, né, na sua maioria, quando se trata de bons jogos você vai poder jogar no PS5 em uma versão muito mais melhorada e bem mais fluida Então não tem por que não investir em um PlayStation 5, tá galera? Sabendo que você poderia jogar os melhores jogos do PS4 nele e pra mim, né, esse é o principal motivo de você não investir em um PS4 agora Em seguida é hora de falar do promissor DualSense, né galera? Que é o novo controle do PlayStation 5 onde, por sinal, vai contar ali com funcionalidades novas comparadas ao DualShock 4 Como, por exemplo, gatilhos que vão se adaptar, né à forma que você joga além do feedback apto e o microfone integrado que, por sinal, né, também é outro fato que não tem na geração atual de consoles A promessa da Sony, galera, é que o DualSense não seja apenas um controle onde você joga mas onde também sinta a gameplay de forma muito mais clara e profunda Para finalizar, esse também é um dos fatores que mais nos dá razão para trocar logo de geração pelo menos na minha opinião, tá galera? Afinal de contas, o PlayStation 5 quando ele foi anunciado contou com duas versões caso vocês não saibam sendo uma delas a versão digital onde você não tem um leitor de discos, né mas sim você vai poder jogar só através de jogos que você compra pela PlayStation Network sendo em dinheiro ou código comprado E essa, sem dúvidas foi uma grande jogada não só da Sony como também da Microsoft, tá? Disponibilizando ali opções mais acessíveis para o público partir logo para a próxima geração de consoles Caso você não tenha tanta grana sobrando assim provavelmente a versão digital do PS5 vai ser bem mais acessível e vai ter o mesmo poder de hardware te dando a disponibilidade de jogar os mesmos jogos e tendo a mesma experiência como se fosse no console com discos, tá? Pois é, galera como eu sempre venho falando desde o começo, hein, mano vamos guardar grana vamos organizando as coisas que é praticamente certo já pular para a próxima geração de consoles porém, vale lembrar também, né que nessa história sempre vai existir pontos negativos e é por isso que eu fiz um vídeo para vocês falando sobre não comprar a nova geração de consoles ainda o vídeo vai estar fixado nos comentários aqui embaixo também caso vocês quiserem assistir, beleza? E aí, mas qual vai ser a sua ideia? Vai comprar o Play 5 no lançamento mesmo? Ou vai preferir esperar? Deixa aí nos comentários lembrando que eu vou trazer um vídeo para vocês em breve focando no Xbox também, tá, pessoal? E ó, não vai fechar o vídeo sem esquecer do likezão grandioso para ajudar a família SPL a crescer cada vez mais, né, mano? Então se gostou já senta o dedão no like aí e se você é um cara que curte bastante o mundo gamer e quer ficar ali, né antenado sobre tudo é só se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do que eu posto por aqui, beleza? Eu desejo vocês uma ótima semana e amanhã, galera eu espero vocês no evento da Sony a partir das 5 da tarde, hein? Um forte abraço e tudo de bom sempre! E aí E aí